E todo esse tempo a caminhonete parada, tu imagina como é que tava a bateria Meu Deus do céu, mas olha, o bicho tava feio, tava feio O pessoal da Howdy Bateria, que já é o nosso parceiro há muito tempo O meu amigo Marmo foi lá e deu aquele talento, deixou o bicho mais, olha Pegando no string, o negócio tá bonito, valeu pessoal Se inscreva no canal Tchau Legenda por Sônia Ruberti